Música 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 Fala galera, quem fala é o Peck Fala galera, como é o Mike E ai galera, beleza de cara também E ai galera, beleza Fê, vai tudo isso aqui E ai pessoal, o Taíro aqui Fala galera, aqui é o Cellbit E galera, sejam bem vindos ao Bob Esponja da sorte E eu quero uma coisa, eu quero falar uma coisa pra começar esse vídeo, eu quero que o Taíro explique como funciona esse mapa com a voz do Bob Esponja que eu sei que ele sabe fazer Então Música 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 Vamos então entender como funciona este mapa Nós temos que caminhar entre todos os outros lugares ali por baixo até encontrarmos o nosso objetivo principal que é então o obsidian que fica localizado na minha Música 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 Por favor, termina Mas ta excelente, eu acho que é a melhor explicação do mundo Música Música Eu não vou continuar terminar Tem que ser uma voz do Bob Esponja Eu nem sei como que esse mapa funciona Se não explicar eu não sei ainda, não sei ainda Não, to confundi Ento esperando o Bob Esponja não explicar né Eu esquecio o nome vei dessa parada Obsidian Não, eu falei da Obsidian da Rede rede Bbp então nosso principal objetivo é pegar a obsidian que fica dentro da nossa rede de caça agua viva Bbp entenderam pessoal? Tem dica, capitão Seremos Capitão! Vocês estão prontas crianças? Estamos Capitão! Eu não ouvi direito... Estamos Capitão! Eu não ouvi direito não por favor Ooooooo Vive no abacaxi e mora no bar Tenha cor amarela Espirra água Melhor intro do mundo Eu acho que foi o melhor intro de 15 anos galera E mais 27 por toda a eternidade Mas galera O Thair explicou ai qual vai funcionar essa partida Os times serão eu, Mike e Selbit Contra? O pai, o Batista e o JV Pera ai Pera ai O pai e o Thair? O pai sou eu Confudei, confudei É contra o Batista, o JV E o Bob Esponja Que é o Thair no caso sim Sim O canal do JV, do Batista, do Thair e do Selbit Vai estar na descrição do vídeo Lembrando que a visão do time inimigo é do JVNQ Ok? Então vai lá na visão do JVNQ Se inscreve no canal dele e se inscreve no canal do Thair Que depois da saindo magnífico dessa chuva que começou Eu acho que ele deveria todo mundo se inscrever em Que é o canal boys E do Batista também que está na descrição do vídeo e do Selbit também Agora vamos pro vídeo? Bora Começou a partida aqui galera Vamos lá então vamos lá na nossa ilha Abre esse bowl aqui atrás, olha o que tem aqui Já começou pegando fogo Só pra falar quem criou esse mapa aqui Foi o Ravels Network Que foi feito pelo D, o Fiat O Rei Lost e o Tiger Advance Eles que fizeram o mapa, muito obrigado ai Pra gente poder gravar esse vídeo galera Muito obrigado pra eles Já tô no processo de criação aqui de que? De nada né? Eu não sei o que eu tô fazendo Não é que eu chintei Tem que pegar ferro Tem que minerar né? Sim, tem que pegar ferro Bom, a gente vai ter que... Onde que a gente... Foi agredido aqui? Foi agredido aqui moralmente Taca no flash lá de longe Taca no flash já, os cara tá louco Olha isso, olha isso Vamos fazer o seguinte Vamos ir pra baixo Ainda bem né? E pegar ferro Porque a gente vai ter que pegar Vai, vai, vai Minerar e depois... Meu Deus do céu Lembra que a ilha acaba em Acaba? Sim Ela acaba lá embaixo É uma ilha ainda bem Claro que não, não acaba Você acha que não acaba esses aqui? Se ele que é maior que... Minha bunda Ai, caiu não Tô zoando Caiu? Não Vamos lá, eu tô vendo... Nossa, quanto ferro Tem bastante ferro Eu acho que pegar ferro não vai ser um problema não E o carvão? Que eu não achei nenhum Mas a gente tem árvore É pra fazer charcoal Sim então Charcoal que significa até hoje Não que tem de carvão mineral Ai, cai no burro Meu Deus Nossa Que que tem? Ah, que você tá essa brincadeira? Meu Deus Meu Deus Eu juro que tinha bloco ali do lado Você tá de brincadeira Eu juro Eu juro, vocês estão de brincadeira Vocês estão de brincadeira Tô mesmo Tô brincando Estou rindo muito JV falou isso Ai ai, eu vou pegar o JV Vou pegar o JV E o Thayr que era do nosso time Na última partida tá no outro galera Ah, e uma coisa Falando sobre o Cellbit O Cellbit galera Ele produz conteúdo muito legal no canal dele Pra quem não sabe Recentemente eu e o Mike Tentou dar uma variedade no nosso canal Postando vários vídeos diferentes Jogos diferentes Nas seis da tarde Todo dia praticamente Seis da tarde tem um vídeo de um jogo diferente E o Cellbit Cria um conteúdo muito variado E muito engraçado no canal dele né Cellbit Então se inscreva no canal do Cellbit Exatamente Então aqui na descrição do vídeo vai ter O link pro canal do Cellbit E além do link pro canal do Cellbit Vai ter também uma playlist ai que ele fez Exatamente pra vocês poderem ver Alguns dos vídeos mais engraçados que ele tem no canal E óbvio também vai ter um vale coxinha Caso você esteja interessado óbvio Sim, o vale coxinha acho que é a parte mais importante De tudo que a gente vai falar É o mais importante óbvio Você tem com refrigerante ou sem refrigerante? Não, sem refrigerante Que eu sou uma pessoa saudável Tem um suquinho de laranja só Então tá bom Deu vale ou LaFruit? Meu Deus, eu já peguei o ferro hein? Oh, eu peguei 30 ferros Quanto vocês já pegaram? Deu valeu... LaFruit Cê tá de... Eu já to pegando a madeira aqui Pera ó, 24 ferros eu já to for iron já inclusive Oh, o Cellbit te conhece Tô brincando Que cara que acha que você joga Minecraft Oh, o Cellbit joga Minecraft hein? Nossa, que surpresa Só fiz vídeo por 2 anos Rapaz Ó, eu já to pegando madeira porque... Tem que ter uma lana na minha cabeça aqui Tô preso Eita, ó Eu já to com madeira pra caramba Pra gente poder... Pra fazer madeira carvão mineral tem que ser madeira normal Ou pode ser processada? Pode ser processada né? Não, tem que ser tronco Tem que ser... Mas é que... É que... Na nova atualização Cellbit Tipo qualquer... Qualquer item que seja madeira funciona Tipo porta, stick Nossa, eu não sei de verdade É então legal Eles mudaram pra caramba nessa nova atualização Ficou bom Eu vou colocar aqui Galera, eu tenho 5 ovos Vou jogar aqui no chão Vê se nasceu uma derpininha Derpininha Mas já tem... Nasceu! Pera que nasceu! Olha aí, já tem uma aqui Já tem a família Quer saber? Ai, que covinho! Mas olha, nasceu mais uma Que araca! Pera, pera Pera, é impossível Cala, cala Olha a minha filha Tá vindo atrás de mim Droga! Só eu que não sou pai Só eu que não sou pai aqui Só eu que não sou pai Cê é a única que não é mãe Ô, ô, ô Eu tô colocando aqui, ó Toda a madeira que eu peguei Já pra queimar ali, hein Vamo queimar, hein Vamo queimar isso aqui, hein Vamo queimar isso aqui, hein Eu quero queimar! Quer dizer... Cara, eu fio louco! Tô queimando aqui já, ó O ferro que a gente conseguiu, ó A gente vai colocando mais, galera Eu vou pegando mais madeira, hein Beleza? Nossa, já tem um cara que já tá Já tá escalando ali a árvore Nem sei o Tarzan, não Deixa eu ver como a gente vai pegar mais madeira aqui Cê foi tirar essas plagas Não dos caras esquentando Olha o que eu vi, nossa senhora Eu sou um imbecil mesmo, né Tô subindo aqui ou não dá? Ah, não dá Oi Vou quebrar essas placas em que lugar pra esquentar Que importa, é O coração segue forte O coração aqui, ó Cadê? Eu só tenho uma fornalha, sério Vamos fazer pra outra, pelo amor de Deus Ah, nossa, tem muitas O cara fala que seu teu fornalha tem 15 Desculpa, eu sou do autor Ai, ai Ai, ai Ó, já peguei 9 irons aqui, 13 E eu vou fazendo as peças das partes das peças, tá? Pra vocês aí Eu tô almejando eles, hein Com... Vamos lá, vai Eu vou te ajudar a almejar Meu Deus, a flecha Nossa, a flecha vindo, a flecha vindo Cadê? Eu vou bater lá de propósito Me abraça, cadê? Vai O objetivo é abraçar uma flecha Então, aqui é abraçar a flecha que eu ganha Vamo ver então, hein, vamo ver Eles vão tacar, lá, lá Abraça Nossa Eu vou abraçar, eu vou abraçar Nossa, eu acerto... Não tá acertando nenhuma, hein Cadê eles? Eles vão tacar mais, não? Quero abraçar a flecha deles Ué, cadê a flecha? Pra abraçar? Rapaz, eu acho que eles... Eles não querem que a gente abraça eles mais, não Desistiram, desistiram Nossa, esse meio tá demorando a esquentar esse ferro, hein Meu Deus, hein Não, mas ó, eu já tenho 13 Eu vou fazer já... Deixa eu ver o que eu posso fazer Sei lá, vou fazer um... Um capacete pra todo mundo Ou espadas Boa Não, eu... Mike, cê tem madeira? Cê tem madeira? Ou stick, pelo menos? Eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu tenho carvão Carvão é bom, bota lá Tem carvão nessa ilha aqui? Não, eu fiz Ah Charcoal Aham Vou fazer então 3 espadas de ferro pra gente, ok? Ok Meu ferro já tá nisso aqui, tá Aí pronto, fiz 3 espadas E os caras tá até agora ainda Eu já tinha que fazer uma ponte, Peck O Bob Esponjão Ah, boa, a gente pode fazer isso também, Mike Ó, vou... Pera aí O Celte pegou a espada O Mike cê não pegou ainda Pronto, ó, pode pegar Eita Pegou? Ih Peguei, peguei Boa, 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 boa Seguinte, ó, então a gente tá queimando aqui o ferro Eu vou fazer uma ponte então pra ir lá pro nosso Bob Esponj, ok? Vou fazer aqui, ó Nossa, o cara tá com esse rosa Opa, gente, eu infelizmente Eu sou o Walter White, pra quem não sabe Ah, eu sempre suspeitei desde o princípio Desde quando ele falou das... Oia, quase que eu quebro um Lucky Block, hein? Rapaz do céu, quase que eu começo esse equivoco Pera aí, você tem uma dúvida Escada aceita Lucky Block? Ahn... Não sei Eu acho que não Ahn, acho que não também Eu acho que não Pera aí, eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou vim aqui subindo com tudo pra cima, Mike Cê vai colocando as escadas aqui, ó Deixa eu fazer a escada então E daí fica mais fácil, ó Bom, tô aqui no topo do Bob Esponj Olha que da hora Caraca, é muito grande Deixa eu vim aqui Pular aqui Aí pronto Aí prontão, em cima do Bob Esponj Ó, tô tacando flash na gente Tô tacando flash... Ó o Therese tá fazendo a ponte Deixa eu testar, deixa eu testar se você aceita ou não Nossa, Mike, como cê tá bonito, velho O que que cê fez? Cê passou maquiagem? ACERTEU SAI! Caraca, acertou 10 de muito longe Deu bem ele, batei Nossa, deu um bom ele Nossa senhora, só regolas Eu vi essa Essa eu não vi não Essa eu não vi não Essa eu não... Essa eu não... Essa eu não vi não Essa eu não... Essa eu não vi não 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 Fiz vinte e quatro escadas Boa, vai fazendo aqui Ó, fica de olho... Oi, tô tocando flash em mim aqui Fica de olho nos ferros pra ver se já queimaram tudo Eu tô com medo de pular aqui e morrer Aí agora eu vou Peraí, tem um objetão identificado lá no céu, pé Que que é aquilo? O sol? Não, é ali, naquele lado ali ó Tá vendo? Não sei Que que é não Vou jogar um ovo lá, ó Cês tão fazendo armadura pra vocês? Ou é quem cuida é alguma outra pessoa? Não, quem cuida é o José Wilson Tá vendo o José Wilson aqui fazendo as coisas? Tô, meu primo José Wilson me lembrou com essa armadura Obrigado Ó, eu tô fazendo três peitorais Fiz três peitorais Três peitorais, hein rapaz Então eu vou fazer uma calça pra mim então Agora eu vou fazer... Eu fiz duas capacetes Fiz duas capacetes Fiz duas capacetes Peraí, peraí Eu tenho treze ferros aqui, Peck Eu já fiz armadura Só preciso de um peitoral Ó, um peitoral pra você, Mike Aí pronto Aí, pegou Falta um peitoral Quem não tem peitoral? O Cellbit, né? Aí, estou mais forte que um rato Aí, o Mike já tá full wide Então vamos fazer pra gente, Cellbit Falta pra gente uma calça Tuas calças Tô meu iron É, eu tô sem calças aqui, infelizmente Ó, então Tá aqui uma calça aqui atrás Só falta agora Pra gente poder fazer uma bota Pra mim e pra você Deixa tá full Caraca Você tem quantos ferros aí? Nenhum Mike, você tem ferro? Eu joguei pra vocês cinco Ah, peraí Na primeira fornada Você tá atacando Tem quatro, Cellbit Cinco, você já tem cinco? Não, já tem oito Vou fazer aqui pra nós dois Não, não precisa Já fiz Pronto, fiz Faz um balde se você conseguir sobrar Se sobrar, se faltar um eu tenho Tá, pera Eu vou fazer os baldes pra mim E agora um balde pra gente Um balde pra mim e um balde pra gente A gente vai dividir esse balde e esse fica com você Também quero um balde Galera, o Jotinho já fez uma ponte ali, hein Eu tô vendo ali Tô vendo ali, vai Tô complicado Um balde, o Bosponja Pronto Tem um balde Mais um balde pra você agora Ai, a gente caiu Ele caiu, boa, Mike, boa Ah, não, o Batista caiu A gente sei que matou Peck Oi Te presentei eu com Este presente lindo Que eu fiz com muito amor e esmeral Obrigado, ó Peguei já a água aqui Vamos lá, então, Mike Seguinte, ó A gente vai trazer um balde pra você Só que a água, não sei onde ficou Você pode pegar Tem até um lago ali do lado, mas tudo bem Não, mas você vai ter que descer Tá, peraí Ai, deixa eu descer Nossa senhora Cellbit me ajuda Cellbit me ajuda Ai, Peck, chega o balde Eu confio na minha ramba Tá tudo bem agora Ai, pronto, 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 pronto Meu Deus, tão no olho do Bosponja Meu Deus Milpia, milpia Ai, meu Deus do céu Peck, chega o balde aqui embaixo Corre, Peck Mike, por que? Mike, tá complicado Eu não tenho o balde Eu só tenho tipo, nada Meu Deus Mas você não falou que ia trazer o balde pra mim? Não, o céu o que quer trazer Ai, não O cara caiu, o cara caiu Nossa, caiu nos braços Meu balde Peraí, eu vou fazer mais balde Galera, galera, galera Ó, ó, eles tão com uma ilhinha ali Eu não sei o que a gente pode fazer Sinceramente, eu não sei muito bem O que a gente faz? Vamo começar a planejar a nossa ilha já, hein? Ó, peraí, é, então Vamo começar a fazer os planos de estratégia de guerra O que a gente pode fazer? A gente pode... É agora que me compa e falam Porque eu não sei A gente pode fazer uma ponte pra ir pro meio da ilha deles lá O que vocês acham? Nossa, tá chovendo fresha, hein? Então bora fazer uma ponte bem no nariz do Bosponja Porque o nariz é onde começa Pronto, ó, ó, boa O nariz, eu vou fazer uma ilha lá Daí a gente faz, beleza? Mas peraí, o nariz não, mano Os nariz a gente vai tá... Eles vão estar higher ground Bom, Max, você falou o nariz Eu fui no nariz aqui Tô no nariz dele O seu nariz veio É o meu ilha! Ai, ai, nossa Selbut, vem pra cá, vem pra cá, Selbut Tô correndo, tô correndo Pula, pula, faz o meu ilha aqui, ó Aqui, ó, tá vendo a gente aqui embaixo? Ah, eu não precisei do meu ilha, eu sou é louco Nossa, meu Deus do céu Ó, eu não sei vocês, mas eu tô levando flechada pra caramba Tá aqui Já dizia o Buda A vida é composta de flechadas, mas cabe a você Não morrer Viu só que filosofia linda de vida Eu acho que essa foi a filosofia mais estranha que eu já vi na minha vida Ai, ai, deixa eu... Ó, a gente já tem agora uma basezinha É, é um lixo, mas enfim, é uma basezinha Vamo lá então, vamo lá Vamo pra... Zona! Vamo pra ilha deles, vamo pra ilha deles Vamo avançar Vocês tem cobostone? Eu não tenho Eu não tenho cobostone Eu não tenho cobostone Ó, mii galera, mas infelizmente o primeiro episódio vai ficar por aqui Amanhã, depois de amanhã a gente vai ter aí o nosso segundo episódio Então, se você quiser conferir na sexta-feira se eu não me engano Ou na quinta, não lembro É, depois de amanhã vai ter o episódio Tchau Tchau, galera